Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês nesse sábado, vídeozinho de jogo diferente, estamos aqui no Rust, entramos no servidor, está aqui o meu personagem, já estou com essas coisas aqui, com as roupinhas diferenciadas, estou com o machadinho, o porrete e tem um avião ali, por que você está tocando essa música? Está caindo um pouco o FPS aqui, que eu botei em um talo o jogo, o jogo está bonito, tem muito tempo que eu não jogo o Rust, então a gente vai fazer uma base nessa cidade aqui, como é que é o Rust? O Rust é o seguinte, o Rust tem que sobreviver nesse local, vai ter place igual eu, que eles vão querer invadir sua base, tem uma música aqui do caramba, eles vão querer invadir sua base, e vão querer te pegar, eu tenho aqui, tem esse machadinho aqui, eu tenho uma abóbora, que eu já acabei de comer, não era nem para comer, mas vou comer também, e também tem essa lança aqui, mano, se eu quiser matar algum bicho, a intenção é a gente pegar de início, cadê o machadinho, a gente vai, ó, vou pegar essa pedra aqui, ó, essas pedras aqui diferenciadas, é que a gente tem que pegar, ó, vamos pegar, vamos pegar, a gente está pegando bastante, hein, vai, 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 que isso, que isso, não me dando cheiro real, sai tiozão, sai tiozão, quem que é o cara lá, palhaço lá, mano, vai tomar, vai tomar, vai tomar, quer guerrinha? Quer guerrinha? Quer guerrinha, tiozão? Vamos ver quem é bom então, vamos ver quem é bom então, tiozão, vamos ver, vamos ver, esse aqui é guerrinha, ui, passou real, testei, hein, o cara está chegando mais perto, hein, velho, opa, acho que acertei, hein, acertei ele, acertei ele, acertei ele, ui, ele me acertou, nossa, ele vai me matar já, recomecei, velho, calma aí, mano, que isso, cara palhaço, velho, acertei a cabeça dele, Acertei, acertei ele, vou te pegar, toma, outra, vai tomar, toma, ah, calma aí, mano, toma aí, palhação, vai lá, palhação, 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 vai tomar na sua cara, vamos saquear, vamos saquear ele, quero tudo seu, mano, vem, vem, dá isso aqui, não tem nada, caralho, velho, eu vou usar a bandagem aqui, vai, 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 Nossa, mano, conseguiu matar o cara ainda, de início, velho, olha a treta que eu falei pra vocês que dão isso aqui, velho, nossa, mano, e é cara mesmo, tá ligado, que eu peguei ali, velho, vamos vazar daqui, vamos vazar daqui, tem muitas casas aqui, velho, pô, e essa música, mano, eu vou baixar um pouco, hein, Tá meio que atrapalhando aqui, vou usar a bandagem até ficar com a vida boa, depois eu foco em pegar madeira e pedra pra poder construir a casa, mano, pra gente poder guardar nossas coisas, vambora, vambora, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, se você curte esse tipo de jogo assim, mano, deixa like, mano, sábado e domingo, vocês sabem que é jogo diferente, mano, então, fica ciente, até rimou, tá ligado, porque eu sou bom na rima, então pega e empina uma pipa, ah, vai, mano, vambora, calma aí, pronto, já tô com a vida, Nossa, agora que eu fui ver, tem uma flecha em mim, como é que eu tiro essa flecha de mim, mano? Ixi, tem uma flecha em mim, eu não sei como é que tira, velho, e olha as bases, olha as bases ali embaixo, ó, deixa eu abaixar o áudio aqui, pronto, já dá uma baixada legal aqui, eu não sei como é que tá a imagem pra vocês, eu deixei o jogo num talo, aqui pode ser que fique bom, mas às vezes fique ruim, né, mano, eu não sei na edição, olha, essa pedrinha tá brilhando, ó, aonde que brilha, se você bater certinho, você pega mais pedra, ó, ó, você vê que eu batei aqui, ó, pegou 168, se eu bater na luz, pega 200, mano, Você fala, caralho, como é que é, qual é, por que que isso acontece, eu não sei, mano, eu não sei, é uma técnica aqui que eu não sei como é que é, tio, mas é assim, a gente respeita o que tem que ser respeito, tá? Pronto, peguei bastante pedra, ó, tô com 6 mil pedra, deixa eu pegar aqui essa árvore aqui, já que eu tô aqui, a gente já começa já a planejar como é que vai ser a nossa casa e aonde que vai ser, ó, pelo menos a gente fazer o fundo dela, vai cair, vai cair, pronto, caiu, caiu a árvore de boa, 5 mil madeiras, dá pra gente começar, tá ligado? Dá pra gente começar aqui com 5 mil madeiras, mano, eu quero tirar essa, essa flecha de mim, mano, peguei, peguei a flecha, uh, eu tava apertando F, ia apertar R, como é que é um bicho ali? Não, 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 onde que a gente pode construir aqui, cara, aqui é muito ruim, que passa todo mundo, velho, os caras vão querer me pegar, mano, aqui, ó, vou construir isso aqui, ó, que isso aqui a gente tem um plano, isso aqui também, ah, tá, martelo demora um pouco, deixa eu tirar essa tocha, eu boto ali no lugar, vamos ver o que que eu vou fazer, onde eu vou fazer essa nossa base, cara? Esse servidor aqui, o nome é, ixi, agora eu esqueci, é rei alguma coisa, velho, é rei alguma coisa, rei alguma coisa, é servidor BR, mano, por favor, não vem raidar minha base, não, na real, velho, se eu falei o nome do servidor, onde eu construí, não vai existir mais nada, meu, eu tenho certeza, velho, esse cara não perde um, ó, velho, olha lá, rei do drop, nome do servidor, há muito tempo que eu não jogo rush, hein, mano, tá que tem item novo, pá, tá bonito o jogo, hein, mano, lá, tem uns caras lá em cima, pá, aí, eu gostei desse local, É um local aqui, mano, ó, é um localzinho na beira da água, a gente tem bastante visualização, ó, eu acho que vou fazer aqui mesmo, mano, é que é aqui, mano, ó, vou meter fundação nesse local aqui todo, mano, aqui é meu agora, ó, não é quem tem visão de frente pro mar, aí, olha aí, visão de frente pro mar, tio, mete esse louco não, mano, aí, ó, vou botar aqui, pá, aqui é meu agora, o que, já acabou a madeira? Ah, aqui não dá pra botar, aonde dá pra botar, eu vou botar, mano, aqui já é segundo andar, mano, de boa, de boa, tá indo, hein, mano, ó, vou botar ali, aqui, olha só, mano, aqui vai ter dois andar, tio, que isso, aqui é o máximo que eu consigo, vou botar até na pedra, mano, ó, eu tô botando só as fundações primeiro, porque aí a gente já consegue construir de boa aqui, mano, a gente vai botar em cima da pedra, mano, caralho, vou botar aqui, tio, depois tem que formar tudo em pedra, tá bom, tá bom, tá bom, eita, tiro, 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 nossa senhora, vamos construir uma parede aqui, velho, cadê, 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 é, parede, 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 mano, parede, 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 vambora, vamos botar umas parede aí, tio, aqui vai ter parede, aqui também, janela, só vou deixar na parte mais alta, pronto, bota logo duas, vou botar tudo de janela pra cá, mano, que é que é, a gente tem visão do mar, tá ligado, ó, visão do mar, tudo certinho, mano, aqui eu já meto a parede de volta, aqui também, vambora, vambora, mano, construir aqui, vocês vão ver como é que ia ficar isso aqui, mano, ficou um casarão, tio, eu tô, já fiz engenharia, tá ligado, então eu sei mais ou menos o que que eu tenho que fazer, tá ligado, então eu venho aqui, ó, vocês vão ver que a minha casa é tipo uma obra de arte, mano, ah, mas cadê a porta, a porta tá aqui, tio, você acha que eu sou burro, mano, não vou esquecer da porta, a porta tá aí, mano, aí, pronto, ó, já meti parede em tudo, ó, ah, mas e agora, agora eu tenho que transformar tudo em, tudo em pedra, mano, ó, vou transformar em pedra isso aqui, ó, por isso que a gente tem que pegar pedra, ó, antes que os caras, olha só, transformei em madeira, eu já vou fazer uma porta, eu tenho que fazer uma porta logo, pra trancar aqui, ó, essa porta aqui, vou botar a portinha, safe, safe, agora eu vou botar uma fechadura, por enquanto ela tem que ser essa, pronto, botei a fechadura, tá, e aí, como é que eu abro a fechadura? Ah, tá, calmei, é, fazer uma chave, pronto, fiz uma chave, agora eu consigo vir aqui, ó, destrancar, aí, caralho, abri a porta, fechei a porta, venho aqui, venho aqui, ó, tranquei, pronto, não dá pra abrir mais, ué, eu consigo, tá trancada, tio, tá, tá trancada, agora vamos transformar aqui as paradas, mano, já já a gente vai caçar alguma coisa aí, mano, pra comer, pra beber, tá ligado? Então, daqui a pouco a gente morre também, ó, ih, acabou as pedras já, ó, já acabou as pedras, mano, ó, já acabou as pedras, ih, tem cara vindo, ih, tem cara lá em cima, tem cara lá em cima, eu tô sem flecha, cadê, 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 que afirma, que afirma, que afirma, que afirma, que afirma, tem cara vindo, acho, velho, nossa, tô ferrado, eu dei um pulo e vi um cara, como é que eu vou sair daqui sem nem me ver, mano? Vou sair por aqui, ó Isso, sai por aqui Ai, ele é lá, 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 lá Acertei Tá acertando a cabeça Ui, tá armado, tá armado Acertei a cabeça dele de novo Nossa, ele tá armado, véi Nossa, guys, a gente vai ter que sair daqui, véi Ele vai vir, véi Nossa, mano, deu ruim Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim Vamos sair daqui, calma aí, calma aí Deixa a casa ali A gente vai voltar a pegar aquela casa ali, calma A gente vai voltar a pegar ela, véi Eu esqueci de criar uma cama nela, véi Eu fui burro, hein Eu tenho como criar uma cama? Nossa, eu não tenho Eu tenho que matar um animal pra poder fazer uma cama Nossa, mano Vamos passar daqui, vamos passar daqui Vamos fazer um loot um pouquinho mais longe Pra ele não pegar nós Mas minha mira tá afiada Acertei duas, fechou na nele, meu Deus Só balei o barulhinho Tá aqui Pra falar é ver, mano O cara tava me atacando aquela hora Eu comecei a xingar ele Só que eu não falei pra ele Falei só pra mim Metiu meio que Fiquei um louco agora falando Opa Alguma coisa me atacou Ó, peguei pano Agora dá pra fazer a cama Ó, dá pra fazer a cama Será que eu volto lá? Vou voltar na minha casa, véi Vou fazer uma cama Se eu morrer, eu volto lá Esse jogo passa o tempo muito rápido, mano Já tem 14 minutos de vídeo, mano Pra vocês botar 10 E eu não fiz nada ainda no jogo, mano Só criei a minha casa ali de boa, véi Se vocês quiserem jogar, mano Pode entrar na minha casa aqui, tá ligado? Só não destrói nada não, mano Bó trampo pra construir casa, tio Na real, mano Não tem ninguém aqui não Tá safe, tá safe O cara correu, né Tomou duas flechadas Ficou com medinho Ah, eu vou lá não Ele é muito forte, tá ligado? É assim mesmo, mano Tomara que vocês nunca voltem aqui Botar aqui minha caminha Vamos renomear Cadê? Tonhão É o rei Aí Pronto Botei Tonhão é o rei Agora tá safe Vamos fazer uns baúzinhos aqui Tá, vou fazer o seguinte Eu vou atrás de madeira Porque a gente tem que Tá ligado? Subir isso aqui, mano Tem que botar pelo menos mais uma aqui, ó Os caras não pular em cima da casa Tá me entendendo? Vamos fazer isso aqui, ó Pronto Todas elas Se eu conseguir subir isso aqui tudo Tá safe, guys, ó Desse jeitinho aqui, ó Deixar tudo de pedra Nossa senhora Eu durmo até com o céu aberto, mano Vai chover aqui dentro de casa, velho Vamos embora atrás de pedra Vamos embora atrás de pedra, mano Vamos atrás de pedra, filho A gente vai conseguir encontrar alguns caras No meio do caminho ainda, hein Olha só, hein Oh, tem um cara ali Tem um cara parado ali, eu acho, hein Tem um cara ali, tem um cara ali, eu acho Não é cara não, não é cara não, não é cara não Ué, eu vou ali pegar ali então, mano O que é aquilo ali? Bora, bora, bora Vamos aproveitar Ele estava aqui Pá, o que é isso aqui, mano? Não tem nada, tem nada aqui Isso aqui é o quê? O cara aqui Pô, matei 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 Matei, matei, matei Vai, vai, vai Me dá tudo Eu não sei o que que é Ué, só tinha isso aí, mano Você sacou um tirão aí Cadê a arma? Ah, me dá um cartão, velho Ah, não, mano Ah, qual é disso aí, velho Pô, mal parado Vamos pegar tudo que tem aqui Eu peguei tudo já Pegar, pegar, pegar Nossa, que parado Deu uma flechada top Vou pegar aqui as pedrinhas O que que é? Avião, avião Avião solta drop, guys Isso aqui é o quê, mano? É pra passar em algum lugar, tá ligado? Pra sacar dinheiro isso aqui? Pô, olha, caiu um drop Eu vou em cima? Hum, eu vou atrás desse drop, hein, guys Será? O problema é que vai ter muita gente lá, velho Vão atrás, vão atrás, vão atrás Vai que tem alguma coisa dentro lá, velho Vou meter o pé lá Vambora, vambora Atrás daquele drop, fi Vai dar ruim, vai dar ruim Eu sei que vai Difícil eu achar minha casa de volta depois Eu acho que eu consigo achar no mapa, né Tomara que sim, velho Não sei se aqui tem a opção de teleporte Pra teleportar pra casa, tá ligado? Usar o poder do ser humano A gente tá muito perto, velho Não sei se a gente vai conseguir pegar primeiro aqui os caras Vambora Ih, agora a gente vai entrar a mata dentro Pode ser que eu perco de vista Ixi, tá caindo perto de um monte de casa aqui, velho Vambora, vambora, vambora Acho que tá em cima da nossa cabeça isso aí, né? Já tá aqui em cima já, né? Cadê? 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 Vambora, vambora Vi ninguém ainda não, fi Ixi, tá uma base aqui Nossa, uma basezona ali, velho Por favor, não tem ninguém Olha, o cara tá de carro, mano Sai, 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 sai Isso, passa direto Tiro, tiro, tiro Tem alguém dando um tiro, mano Sai, tiozão, vou pegar Sai, tiozão, vou pegar, vou pegar Sai, tiozão Nossa, arma em tudo O tanto de coisa que tem Alguém tá vindo Chegou alguém aqui Eu ouvi, eu ouvi Tem alguém aqui, tem alguém aqui, velho Eu vou tacar, é mó, eu tô ouvindo o cara Aqui nessa casa, eu acho Não, não, não Ah, não, velho Ah, não Eu perdi tudo, velho Ô, devolve aí, mano Caralho, velho Pô, aí não, mano Olha onde que eu morri, velho Tinha loot pra caramba A arma e os caçambos, velho Pô, tanta coisa pra me pegar Eu peguei uma molotov Negócio de solta-fogo, velho Perdi tudo, velho Nossa, que vacila, hein Isso aí, velho Caralho, velho Os caras mataram bonito, velho Tá, mano Agora a gente vai ter que fazer o nosso foco aqui Que é desconstruir essa casa aqui, velho Puta que pariu, velho Já era, mano Os caras estavam Nossa, dava pra me vazar dali, velho Eu fui muito burro Eu me afobei demais, velho Mas vai ter outra chance Vai ter outra chance Vai ter outra chance, tiozão Eu vou te pegar Eu sei onde que é a sua base, mano Eu vou te pegar, tio Vambora Vamos pegar a pedra aqui Que é o principal, mano Vamos pegar mais três negócios de pedra aí A gente consegue terminar a casa Pelo menos, tá ligado? Deixar ela de um jeito Que ninguém consiga invadir, mano Vambora Vamos transformar isso aqui tudo Em pedra Pelo menos a fundação, hein Vambora Vou começar primeiro Com a fundaçãozinha aqui Pá Tá, aparentemente A fundação tá toda de pedra já, mano Lá a gente tem que proteger a parede Acabou minhas pedras Acabou minhas pedras Olha como é que já tá ficando a casa aí, ó Olha como é que tá ficando Tá ficando bonita aqui a bichinha, hein, mano Ó Eu tenho que construir isso aqui, ó Isso aqui, ó E agora eu tenho que guardar Tô vindo um helicóptero, velho Tem que ter cuidado com você Meu Deus do céu O que que é isso? O que que é isso? O que é isso? Ué O que que tá acontecendo na minha casa, mano? Mano, cara Alguma coisa aqui tá quebando fogo na minha casa, velho Nossa Calma aí, calma aí Nossa, vou dando flechada Aonde? Ó, deixa a minha casinha aí, mano Ó, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Mata não, mata não, mata não De boa, de boa, mano Porra, tô construindo a casa aqui, velho Mó luta, mano Vamos construir junto aqui Vamos morar junto, porra Vamos morar junto aqui, de boa Caralho, mano Botei um pão pra construir aqui, velho Que isso, cara Vai me matar, mano Não tô acreditando nisso, velho Olha lá o que ele fez com a minha porta, velho Nossa Eu não tenho nada, mano Tem nada aqui, velho Já vazou, mano Mano, o cara invadiu a minha casa Tinha uma facilidade Que eu não... Tá ligado? Como é que eu vou proteger a minha casa? O cara entrou aqui, velho É, então Tô construindo aqui ainda, mano A base, velho Não tem nada Tem nada Acabei de... Se mudar, velho Caralho, mano Vaza daqui Vai, seu trouxa do caralho Mete o pé daqui logo, seu verbo Eu vou te caçar, tiozão Você vai ver se eu não vou te caçar, mano Será que ele vai deixar, mano? Acho que ele vazou, hein, galera Acho que ele vazou, hein, mano Nossa, ele quebrou a minha porta Bonito, velho Mano, antes de terminar o vídeo Eu quero pelo menos deixar essa casa, tá ligado? Habitável, mano Eu vou fazer essa casa ficar habitável, tio Eu vou fechar tudo ali Eu tenho que pegar pedra, mano Eu preciso de pedra Na real pode ter até madeira mesmo, né, velho Vou deixar de madeira Fica um pouco mais difícil o cara quebrar, velho Porque ele quebrou muito fácil Porque tava... Tava esse trocinho aqui ainda, ó Agora se eu transformar em madeira Pelo menos só pra... Enquanto eu vou caçar Assim fica mais difícil pra ele, tá ligado? Meu Deus, mano Tô metendo um bala aqui perto, velho Acho que aqui não vai ser um bom lugar pra gente morar, não, velho Pronto Botei a porta de novo, mano Eu acho que agora tá um pouco mais difícil, velho Eu acho Vamos lá Vambora Agora tá um pouco mais protegido Vou pegar aqui a autorização Tá protegido aqui O negócio de construção Já... Ninguém mais pode construir aqui em volta de mim Ué, velho O que eu podia fazer Eu fiz pra proteger, mano Agora, velho Agora só tem que achar a pedra, mano Vamos lá Vamos atrás de pedra Não tem o que fazer Vou fazer o seguinte Vou atrás de pedra aqui Se acontecer alguma coisa Eu volto com vocês, mano Voltando Já tá ficando o dia Consegui, ó Deixei tudo de pedra já Fiz um corte, né Deixar logo tudo de pedra Consegui botar aqui Escadinha que vem de subir Tô pensando em fazer um segundo andar, guys Olha o que eu fiz aqui Eu fechei aqui, ó Eu botei essa estrutura toda de ferro em volta Porque o cara lá fora Ele vai falar assim Ah, aquela portinha dá pra entrar Ele vai entrar Assim que ele quebra Olha o que tem aqui em volta, ó Ferro, mano Ferro, tio Tem ferro aqui, mano Vou até fazer isso aqui de ferro também, tipo Tudo ferro, tá ligado Ele quebra aqui Tipo, entra na cabine de ferro Até ele quebrar isso de ferro, mano É mais difícil, tá ligado É o mais tenso pra quebrar isso de ferro Aqui tá nossa cama Agora só tem que fazer o que, mano Tampar, cara O teto, mano Eu vou fechar esse teto, tá ligado Eu vou fechar esse teto Cadê, 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 cadê Só que eu não sei como é que eu vou fechar esse teto Porque ele tá querendo Mano, esse de piso vai dar ruim, velho Piso não tá apoiado em nada, mano Pronto, fechei ali Tá de boa Tampei tudo Mas fazer mais certo Deixei essa gritinha aqui Por quê? Porque agora a gente vai fazer isso aqui, ó A gente vai botar outra escada Se eu não me engano, essa? Não, essa aqui não dá Essa também não dá A gente vai ter que virar a escada Como é que vira a escada, mano? O que eu faço pra virar a escada? E essa escada aqui? Ao contrário Essa escada aqui, tio Eu quero botar Essa daqui, mano Ó, essa daqui mesmo, ó Botei, botei, mano Só que eu botei pro lado errado Mas tá de boa A gente entra assim, ó Vem pra cá Pá e sobe, mano Sobe aqui Só tem que tampar aqui, né Safe Só que eu acho que eu botei essa escada errado, mano É melhor tirar Vou botar melhor essa escadinha Deveria ser assim, ó Aí, ó A gente entra só por aqui Vem por aqui Pula Safe Safe Vai ficar assim, mano Vai ficar assim, tá ligado? Vai ficar assim, mano Subindo aqui, ó Olha aí o que a gente tem aqui já A gente vai botar uma parada aqui Fechamos aqui Tô fechado já, mano Safe aqui já é pro segundo andar já, mano Ó, já faz isso aqui, ó Pronto Cercamos aqui em volta Só vou deixar essa parte aqui aberta Que eu não sei o que eu vou fazer ainda Agora transforma isso aqui tudo em pedra, mano Aqui embaixo, aqui É o teto, ó Pra os caras não quebrar E cair lá dentro da casa, mano Então nessa parte aqui Tem que ficar de pedra, tio E aí a gente vai poder acabar o vídeo Caso vocês queiram que a gente continue Metinha aí de quê? De 5 mil likes Pra gente continuar o rushzão aqui, mano Que aqui vai dar muita treta ainda, tio Aí conseguimos botar tudo, hein Ó, o último Pronto, ó Conseguiu fazer o teto todo, mano Ó, o teto tá todo de pedra E o chão também, mano Ó, que massa, hein Aqui, ó E o cara não consegue invadir por cima Porque não dá pra entrar, tá ligado? A gente bota mais pedra aqui agora É isso aí, ó Conseguimos Usamos todas as pedras que a gente tinha Vamos dar uma olhada agora de longe Como é que tá a nossa casa lá da água, mano Vamos ver como é que tá A gente consegue descer por aqui, ó Escadinha, pá E por aqui Ela tá gigantesca A casa alta A gente pode fazer muita coisa aqui embaixo Janelão, pá E ali é a nossa saída Agora vamos fazer o seguinte Vou guardar no baú Vou pegar um baúzão Acho que eu vou botar dentro aqui, ó Aqui dentro Ó, baú, baúzão Tá pra pegar, ó Vou esconder o baúzão bem aqui, ó No meio das flores Vamos botar aqui agora Tem fornalha A gente já vai botar a fornalhazinha ali logo Agora vamos botar a fornalhazinha onde? A fornalhazinha, mano Acho que eu vou botar aqui, né, velho? Aqui certinho, pá Fornalhazinha aqui Pronto, mano Vídeozinho acho que foi até um pouquinho grande pra vocês, hein, mano Nesse sábado, hein? Eu ia fazer vídeo pequeno, mas pá Deixa nesse sábado aí Gostou do vídeo? Deixa like, mano Deixa like, like, like Não vai quebrar seu dedo, não Semana que vem Se você gostar Eu trago mais, demorou? Então valeu Falou Até o próximo vídeo E fui, mano Transcrição e Legendas por Quintal